Deficientes auditivos, surdos, primeira questão, o professor que é surdo, de biologia, de matemática, de língua portuguesa, ele tem o direito de se inscrever e participar do concurso. Agora, a língua dele não é a nossa língua portuguesa escrita, a língua dele é libras. E ele precisa, para fazer a prova em condições de justiça com os outros que não são surdos, ele precisa de um intérprete de libras junto com ele, para fazer a prova. Então, esse é o problema, que está desconsiderado pela SEDUC. Então, você cria um obstáculo para um professor de biologia que é surdo concorrer com um professor de biologia que não é surdo, porque ele precisa de intérprete de libra. Só que vai ter prova para intérprete de libra no mesmo dia, então você não tem intérprete de libra para poder apoiar o professor surdo.